Acabou o evento dos TOTS, agora temos esse evento aí, jogadores aí da Champions League e da UEFA Europa League, tá? O rumo a final dessas competições. E notem que algumas cartinhas dela tem dois PlayStyle Plus, então os TOTS meio que desbloquearam dois PlayStyle Plus e agora a gente deve ter aí, durante o restante do FIFA, outros eventos com jogadores também com dois PlayStyle Plus. De repente quando saíram os TOTS, aí sim teremos três PlayStyle Plus. Vamos ver, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue alguma dessas novas cartinhas. É claro que o evento do TOTS acabou, mas provavelmente as cartinhas vão estar aqui no draft, né? Que aí vai deixando, vai deixando. E já temos uma, ó. Fala dele, Lukaku. A nova cartinha do Lukaku aqui, tá rumo a final da UEFA Europa League. E mano, simplesmente com 90 de ritmo, 91 de finalização e 91 de físico. Cara, uma carta muito interessante, na moral mesmo. E outra parada aqui, né? Ele tem aqui o Power Shot e Testada Firme. Então é um centroavante nato essa cartinha dele, né? Chuta bem, cabeceia bem, tem um físico forte, faz um pivôzão ali absurdo. E essas cartinhas, elas podem ganhar upgrade caso o time dele vá avançando na competição. Podendo chegar até a final, no caso, ele ganha mais pontos ainda. Tá ali, ó. Vai ganhando mais um em boa fase, cinco de perna ruim, cinco de fintas. Então, alguns jogadores que conseguirem chegar na final com seus times, podem ficar simplesmente monstros no IFC. Na ponta esquerda, a gente já... Pegamos uma artinela, que foi ruim, né? Eu gostei daquele Lukaku ali, velho. Já deixa o likezinho pra dar aquela força, família. Vamos pegar agora o Felipe Anderson, brasileiro, pô. Pô, mas aí é assim. Beleza, temos essas cartinhas novas da Champions e da UEFA. Mas queremos também os Totti. Porque eu não testei ainda o Mbappé Totti, nem o Hala, nem o Rubem Dias. Cartinha de fogo. Temos aqui o Sissocão. E outro volante aqui pra gente vai ser... Opa! Cross também é nova, hein? Essa cartinha também, ó. Esses dois. Elas têm até um efeitinho... Mano, que efeito da hora. Olha, pra dar uma brilhadinha ali, né, no logo lá atrás. Cara, da hora demais o cross aqui, velho. Deixa eu ver. O freestyle plus dele é em antecipação e passe longo. Vamos botar o cross pro time, então. E, ó, temos o Rubem Dias. Caramba, parece que me ouviu, hein? Parece que me ouviu a dona IEI, velho. Interceptação e xerifão. Tá? Dedicação alta na defesa. Baita carta também. Mano, agora é só trazer o Haaland e o Mbappé. Não falta mais nada. Aqui, manos, a gente tem bons jogadores também. Vou pegar aqui o Ginter. Ele é mais rápido. E na esquerda, será que vem algum jogador também brabo pra gente? Nada, 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 nada. Vai ser o 77 e o Miranda. Fechamos no gol com Ederson Totti. Assim, eu espero. Tá bom. Peter Cech. Aí com Totti é muito brabo. Então, assim, temos cartas interessantes. O Lukaku é uma delas. O cross, o Rubem Dias, o Peter Cech, o Blank. A gente precisa de lateral esquerda, o volante e os dois pontas ainda. E o meio campo central, né? Não sei se a gente vai conseguir essa quantidade no banco de reserva. Mas vamos tentar o máximo. Ó, já traz um lateral esquerdo que a gente... Hum, Zanetti. Pior que é bom, né? Ih, ele faz a esquerda. Coisa linda, mano. Pô, resolvemos a esquerda aqui. E agora vem mais lateral. Uh, e a China, a Zaga. O Blank vai ter que ir pro banco, cara. Rapaz do céu. E o Blank, ele faz... Mano, a posição alternativa do Blank é meio campo ofensivo. Que doideira. Se fizesse a volância, eu ia botar ali titular. Será que não vai virar nenhum totzinho pra gente? Aqui eu acho que eu vou de quadrado, né? A gente vai botar ali na ponta direita. Melhor do que a gente tem lá. Tem uma DM também, que é um foguetinho. Daria pra botar na ponta esquerda. Eu vou de quadrado. Então o quadrado entra no lugar do Felipe Anderson. Sem tot aqui, mas... Temos uma volante braba e temos a Putejas. E ela é brabíssima. Inclusive, ela pode fazer a ponta esquerda, mas vai fazer o nosso meio campo central. E o Sissoko, se ele fizer a volância, ele vai ser o nosso volante titular. Cruzamento meio que foi pro espaço, mas tá tudo certo. Hum, Benzema, pô. Benzema com certeza. O Rafael Leão ganhou uma cartinha sensacional dessas novas da Champions. Seria bem da hora ter ele no time. Aqui a gente vai de Álvares. Ele faz ponta direita também. Tá de um ponto esquerda, hein? Olha isso! Cara, eu nunca tinha tirado esse Haaland. Não que eu lembre. Eu quero o Haaland Tote. Vocês estão ligados. Mas esse Haaland, eu não lembro ter tirado ele. Playstyle Plus é na jogada aérea. Disputa aérea. Ele tem também testada firme e algumas outras coisas aqui. Joga de SA e atacante. Caramba, mano. Mas aí veio o Ney. E aí? Tem um Saka aqui também que é brabíssimo. Mano, como a gente tá com o Lukaku e eu quero testar o Lukaku. Eu vou ter que deixar fora esse Haaland. Vai. Mas aí a gente vai pro Ney de fogo. Qualquer coisa a gente caixa o Ney no lugar do Martinelli. Mesmo o Ney não jogando na ponta esquerda. Veio o Messinho. Veio o Kanté também. E o Marquinhos. Bom, agora é hora de melhorar a nossa volância. Com todo respeito, Messi. O Messi é brabo. Vocês estão ligados. Eu gosto do Messi demais. Mas aí a gente vai melhorar a nossa volânciazinha. E veio o Messi de novo. Ah, Messinho. Messinho, Messinho. Não vou pegar o Messi, velho. Sempre na esperança de vir um Tote dele. Sempre, sempre. Rafael Leão. Mas não é esse Rafael Leão que eu falei. E aqui a gente tem boas opções. Temos o Rivaldo. O próprio Rafael Leão. E temos o Dias. E eu acho que eu vou de Dias. Ele é mais rápido. Peraí que ele não tem um PlayStyle Plus, né, mano? Poxa, faltou um PlayStyle Plus pra ele. O Rafael Leão também é brabíssimo, né? Tem um chute colocado. Vou pegar o Rafael Leão. Vai. E aí o Ney, mano. A gente bota ele no segundo tempo. Olha o início da partida. E ainda veio a Marta, ó. Da hora. Ponta direita. Dá pra botar a Marta aqui. Marta, Neymar, Lukaku. Foi interessante. Veio várias cartinhas boas. Mas o mais interessante é o Rubem Dias, que eu não testei ainda. O Kroos e o Lukaku, que são cartinhas novas também. Bom, ontem que eu troquei alguns jogadores, mas só por conta do entrosamento mesmo, tá? Então o Lukaku, a Putejas e o Neymar vão entrar aí no decorrer do jogo. Muito provavelmente no início da partida. E aqui tá o nosso resumão, né? Vamos pra cima com esse Rubem Dias aí, velho. Ficou louco pra testar ele. Ele tá com o Van Dijk tot, né? Brabo também. Ó o Rubem Dias aqui caçando. Nossa, monstro, hein? Não deixou o Eusébio disparar, mano. Pronto, o Neymar já tá no jogo. Já tá indo aí, ó. Ó o Neymar. Ai, que pecado, mano. Que pecado. Boa, Kroos. Jogadaça com o Kaka que entrou agora. Van Dijk é tot, né? Boa. Agora deu um perdido. Nossa, o Van Dijk conseguiu cortar essa bola. Foi um torto, mas cortou. Caramba, o Vinicius Júnior. Olha. Mano, o que é isso? O Vinicius Júnior não perdeu a bola. Meu Deus. Mano, ali. Simplesmente incaível ali, né? Tá com o cara que a gente vai tomar. Boa. O time consegue, sim. Olha a expressão dele. Tá forte aqui, velho. Foi jogado. Atenção, pode vir o perigo no ataque. Ai, que bloqueio foi esse? Nossa senhora. O Neymar foi bem agora, hein? De novo. O Kako. Uh! Falei. Centravante, centravante. Dominou. Ih, lá no cantinho. Iaxin com a sua boina atrás, né? Adoro, mano. Iaxin com essa boininha de zagueiro ainda, velho. Só a Donnie aí pra fazer essas coisas. Olha lá. Olha aí o replay. Gold centravante. Dominou. Já ajeitou o corpo, mano. Fuzila. Arrisca aqui. Não! Se fizer um levantamento, de quantos gols eu tomo, logo depois que eu faço o gol, eu acho que vai dar, tipo assim, 89, 99%. Sei lá. Cara, acabei de fazer o gol. Parece que o time não é a mesma coisa. Logo depois que você faz um gol, parece que o time implora pra tomar um gol. Tipo, faz um gol, vai. Empata a partida. Gol o Kako. Marta, dá opção de passe, Marta. Rainha Marta. Descem, ganham o campo. Lukaku com a bola. O Beijas faz o gol. Coisão. Cara, Marta fez uma jogadaça ali, hein? Fez uma jogadaça e essa aí nem se fala, né? Muito bem. Neymar. Neymar foi bem. Ai, ai, ai. Nossa, a briga. Meu Deus. Primeira etapa acabando. Vitória parcial fora de casa. Cara, que jogadaça da mata, velho. Acho que tem que buscar o 3x1 o quanto antes, Vilani. Ai, o Kako deu de zagueira agora, pô. Atrapalhou o Neymar, velho. Neymar. Boa, boa, boa. Neymar tá jogando muito. Entrou muito bem. Atenção, mandou pra trás. Ah, concentravantaço. O cara tinha muito braba do Lukaku, mano. Muito braba mesmo. Segundo dele. Olha o Lukakão. Deixou. Boteja. Essa aí também exagerei, né? Exagerei ali. Tá maluco. Se faz, é ser um golaço. Abusei. Demais. Eita. Toma. Aí pediu pra tomar, né? E a Marta tá jogando muito, velho. Ela tá jogando muito. 4x1. Aí, ó. Neymar e Marta. Que isso, hein? Que dupla, velho. Que isso, mano. A Marta sozinha. Ó o Lukaku. Ai, perdeu. Tinha que dar uma de Lukaku, né? Tinha que dar uma de Lukaku. Perdeu um golzinho. Rapaz, jogadaça do Muziaba. Que defesa do Peter Cech. Cara. Tinha dois na marcação do Eusébio, a gente deixou ele cabecear. De novo, ó. Tem dois ali. Isso. Será que chega? Rapaz, que bola. Ah, a Lina vai ganhar na velocidade. Cabela linda dos dois. Vamos tentar daqui? Uh. Que bomba. Temos o Lukakão que é bom. Tá testado, hein? Aí, ó. Ai, que pecado, mano. De novo vai o Lukaku. Meteu uma baia. Se faz para tudo. Boa bola. Pegadaça. Ó, Marta. Catou o goleiro. Ai, muito forte. Rapaz, até o Yashin quer fazer gol, mano. Pegadaça. Pegou de novo. Solta pro Ney. Solta pro Ney. Ah, pegou, velho. Olha o rebote. Foi jogada. Anteio. Pegou. Meu Deus. Valente do Terói salvando tudo, mano. Cabo. Gol. A bola entrou, mano. Meu Deus. Olha, vai precisar daquele VAR do UFC. Vai precisar, porque a zagueira estava em cima da linha, mas o gol foi dado. É, VAR do Terói. Não deu pra você, hein. Agora não teve jeito. Ah, rapaz. Acho que foi roubado isso aí, hein. Ah, não. Entrou mesmo. Tá lá, ó. Passou inteira mesmo. Essa jogadora tinha... Uma tarefa. Ela estava em cima da linha exatamente pra isso. Mesmo assim, ela deixou a bola passar. Lukaku. Lukaku. Uh! Estufa a rede. Um sonoro 6x1, né. Um dolorido 6x1. Vamos ver a força da bola, se der pra ver, né. Caramba, mano. Que paulada. Tente 22 por hora. Ele tem a chance de mais um. Intercheque saiu bem. E acabou com o nosso amigo aí. Sonoro 6x1, mano. Cartinha do Lukaku boa demais. Neymar entrou bem. Marta jogou muito. Quatro gols do nosso artilheiro, hein. Fala dele. Fala dessa cartinha aí. O cara desistiu. Eu queria ver ali os dados da partida. Que isso? Caiu o meu Ultimate Team do nada, mano. Não foi o cara que desistiu, não, mano. Caiu mesmo, tá aí, ó. No momento, o servidor do Ultimate Team está com alto volume de tráfego no servidor. Então, tente novamente mais tarde. Vamos terminar por aqui, mesmo já que tá ruim o servidor. Testamos o Lukaku, hein. Agora eu quero testar o Gabriel Jesus, que parece ser muito bom. Esse Rafael Leão deve ser um fenômeno, né. Vamos ver se a gente consegue ele com os TOT também, pra ficar daquele jeito. Tamo junto, rapaziada. E até mais.